Fala galera iluminada, tudo bem? Hoje vamos falar aí sobre fibra ótica. Peguei uma fibra ótica aqui, tirei da caixa aqui e vamos mostrar pra vocês entenderem o que é. Normalmente vocês vêm instalado no teto. Bem, vamos falar aqui primeiro os tipos, os tamanhos que tem, né? Então a gente tem fibra aí de 80 pontos, de 120 pontos, 200 e 300. São assim os mais usados, principalmente de 80 a 200 pontos. Existem projetos especiais, 400 pontos, pra cima que é possível fazer. E aí tem uma empresa brasileira bem bacana aqui, em lojas especializadas de iluminação que atendem esse requisito. Ambientes que podem ser utilizados aí, que a gente mais indica em projetos e vê assim no dia a dia. Banheiro em cima da banheira, então você tá ali na banheira relaxando e tem as luzinhas em cima. Ah, um ponto importante, as luzinhas, a fibra ótica, você tem a opção de ter ela estática, só acender e você vê aquele amarelinho. Ou o oscilante. O oscilante ele vai ficando mais fraquinho, mais forte, de modo a distribuir essa iluminação. O que acontece? Na hora que eu ligo a fibra ótica, esse aqui é a fonte luminosa. Então eu tenho... A gente tem tanto modelos como aqui dentro tem uma de croica logina de 20 watts, ou agora que já vem com um driver e aqui dentro tem um LED. Então eu vou ligar a fonte, que é onde vem a fonte luminosa da fibra ótica, é aqui. Então você vai ver que vai sair uma luz aqui de dentro. Então, pela minha mão, dá pra ver aí na câmera que sai uma luz. Aqui dentro tem umas bolinhas coloridas aqui, rosa, azul, vermelho, preto. E aí o que acontece? Caso você peça o oscilante, isso vem da fábrica, tem um motorzinho aqui dentro que ele vai ficar girando. Então o que acontece? Na hora que ele fica girando, a fibra ótica tá concentrada aqui. Aqui todas as fibras óticas... Nesse caso eu tô com uma de 80 pontos aqui. Tá concentrada aqui. Na hora que a gente entra em contato, ó, com essa fonte luminosa, concentrado, a fibra vai sair, ó, na outra ponta. O que que é bacana disso? A fibra ótica, ela conduz energia, essa aqui é uma fibra ótica, vem lá do Japão, então ela é uma excelente condutora de energia. E ela ilumina, ó. Existem embutidos com fibra ótica, projetos pra piscinas, conduz energia, ó, que legal. Essa aqui ela tá oscilante, ó, dá pra ver que ela muda um pouquinho. Aqui tá bem claro, aqui. Aqui, ó, uma outra situação interessante. Eu tenho ela, vem marcado aqui no ladinho, ó, 2 metros, 2 metros. Eu sei que tem aqui, ó, com 3, 3 metros e tem uma menorzinha. Na hora que eu vou esticar isso aqui, o que acontece? Eu vou iluminar uma área, aqui eles indicam por até 2 metros e meio quadrado, pra deixar uma área do quarto, do banheiro, onde for, iluminada. Porque ela tem que ter uma concentração, não pode ficar muito espaçada. Você tem que ter ali um mínimo de 5 a 20 centímetros, de um ponto pro outro, pra você fazer aquele efeito do que a gente chama do céu estrelado. E aí o que acontece? É interessante você prever uma manutenção, apesar de hoje ser LED, vai durar anos, mas um local próximo de uma luminária de embutique, você possa tirar a luminária e tirar a caixa, é um local que seja um fácil acesso pra uma possível manutenção. Isso falando aí com um eletricista na obra, um arquiteto que for ajudar no projeto, é legal prever essa possível manutenção. Porque a fibra é garantia, nunca tive uma ocorrência em 17 anos trabalhando com iluminação na fibra. Normalmente 99% das ocorrências é aqui, a parte eletrônica da coisa, o driver ou a fonte luminosa. Legal? A fibra ótica ela tem um efeito de iluminação decorativa, então ela não é algo que vai iluminar, ela tem um efeito. Quando você lembra, efeito é aconchego ao que remete, assim, quando a gente fala de fibra ótica. O que que é legal? Quando você tem essa opção do oscilante e da luz estática, no oscilante o que que é legal? Um quarto de bebê, por exemplo. O bebê gosta de luz, então ele fica aquela, ele tá vendo um céu estrelado e aquelas luzinhas ficando mais fraca, mais forte. E aí de alguma maneira aquilo, a luz já é amarela, como a gente tem debatido da cor da luz que ela remete ao aconchego, e ainda tem essa brincadeira do oscilante. Então isso fica perfeito pra criança, elas adoram. Eu tenho uma perna aqui operada, minha fíbula e o tornozeiro, que eu estourei jogando bola, e aí eu fui fazer uma ressonância. A gente faz aquele check-up aí uma vez por ano, a cada dois anos. Aí eu fui num local, num laboratório, que a sala da ressonância é com fibra ótica. Por quê? Porque você já vai entrar naquele negócio que é um túnel, tem gente que tem aquela claustrofobia, alguma outra fobia, e é meio esquisito, você tem que ficar parado, estático, e de alguma maneira aquela fibra ótica foi pensada pra pôr ali naquela situação. É uma situação diferente, mas é pensada porque remete ao aconchego, a luz te distrai, de alguma maneira você... é difícil relaxar com aquele negócio estralando ali no seu ouvido, mas funcionou, pelo menos pra mim. Tem situações, quarto de bebê, ressonância, banheira, tem projetos com piscina, então às vezes você vê projetos com piscina que está iluminado, o que acontece? Você tem uma fonte luminosa fora da piscina, ela fica num local adequado, e aí é passado um cabeamento especial pra não entrar água, e aí há fibra em contato, tem fontes, cascatas em piscina, que aí sai aquela luz colorida. Por que que acontece? A gente trabalha a fibra ótica, ela é totalmente reflexão, eu tô com a luz que tá saindo daqui, que vai entrar em contato com a fibra, e ela alimenta, nesse caso, os 80 pontos. E aí com a água, a água também reflete a luz, então são locais bem legais assim de fazer. Tem também um adicional que eu já vi de fibra ótica, que você tem os pontos ali luminosos, e aí você tem uma que chama estrela cadente. E aí é possível juntar numa de 80 pontos ou mais, num quarto de bebê, por exemplo, você fazer o céu estrelado, o ambiente com vários pontos luminosos, de repente o estático oscilante, e aí no meio você tem uma fibra, que ela tem 80 pontos, e ela já na sua caixinha aqui, ela já é programada pra fazer um giro no disco, que ela começa concentrado e vai espaçando. Ela tem uma inteligência aqui, que é um motorzinho, e faz essa sequência. Na hora que você enche aquele quarto do bebê, por exemplo, e aí você tem essa estrela cadente no meio, cara, é sensacional. Aquela céu estrelado e de repente passa aquele raio de luz fazendo esse efeito. Esses são alguns exemplos, né, de situações que a gente pode usar com a fibra ótica. Ó, pessoal, dependendo aí o tamanho da fibra, no caso essa aqui tem de 80 pontos. Ela vem com dois chicotes aqui, ó. Isso aqui depois tira tudo, tá, pessoal? Essa capa preta aqui é só pra não embaralhar. Então aqui, ó, você tem as fibras e depois é só tirar. Vem duas de dois metros, duas de três. Por que isso? Então você imagina que você escolheu lá um local, numa possível manutenção que você vai fazer, no teto, no forro do gesso. Ficou no canto do quarto do bebê. E aí você tem dois de dois metros que vai chegar... Imagine que é um quadrado e a fonte tá aqui. Na hora que você pega as duas de dois metros, ela vai chegar mais próximo da fonte. E as outras duas de três metros é pra ir mais longe. Então elas já não são tudo do mesmo tamanho de proposta. Porque ele já é uma coisa mais projetada. Ou se você tá no centro desse quadrado, as de dois metros fica no centro e as de três nas extremidades. Nos kits de fibra ótica, vem aqui, ó, duas broquinhas minúsculas, que é especial pra já no tamanho da bitola aí, da fibra ótica. Não tem muito segredo numa instalação, mas tem que ser um eletricista, com acompanhamento, pra não fazer de qualquer jeito. Porque apesar de não ser difícil, é trabalhoso. E aí você tem a cola que você passa na ponta pra também não espirrar pra dentro. Você pode instalar no gesso, então imagina que aqui é o gesso, e aí você tem aqui a fibra que sobra. Então imagina aqui que o meu dedo é a fibra. Você pode deixar ali, dar o acabamento na pintura e tudo. E aí na hora que já tá colado e instalado, pode dar uma outra demão de tinta, e depois você com a tesoura, você corta todos. Porque como ela trabalha com condução de luz, legal, já vai ficar lindo. Aí galera, Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. A Ramona aqui agradece. Tá muito quente. E é isso aí, ó. Dê um curtir no canal, aperte o sininho pras notificações, e quarta que vem tem mais à disposição.